É hora de Rainha das Noivas aqui no Feminíssima e quando a gente fala em Rainha das Noivas não tem como a gente não pensar em beleza e em conforto. A Rainha das Noivas que veste toda a nossa casa e que possui essa loja conceito incrível aqui na 24 de outubro esquina com a Quintina. E hoje a novidade que eu trago para vocês são os lençóis da Altenburg que não precisam passar. Tem coisa melhor? Não tem, né? A gente lava, ele seca rapidinho e não precisa passar porque ele não amassa. E ele vem nessas quatro apresentações, nessas quatro cores, em todos os tamanhos e também tem almofada para aquele travesseirão grande de corpo. Show, né? A Rainha das Noivas tem tudo para facilitar a nossa vida e hoje nós estamos mostrando os lençóis da Altenburg que não amassam.